A Liga Lito desperta emoção. A Liga Lito é espetáculo. A Liga Lito tem qualidade. Liga Lito. Emoção, espetáculo, qualidade e fair play. Liga Lito. Liga-nos a todos. Liga Lito é espetáculo. Liga Lito. Emoção, espetáculo, qualidade e fair play. 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 A Liga Elite é espetáculo. A Liga Elite tem qualidade. Liga Elite. Emoção, espetáculo, qualidade e fair play. Liga Elite. Liga-nos a todos. O Portel para esta partida importantíssima da 18ª ronda da Liga Elite da Associação de Futebol de Évora. Frente a frente vamos ter um dos mais antigos clássicos do futebol distrital eborense. Dois clubes que são de conselhos vizinhos, dois rivais, mas sobretudo dois clubes que estão na luta pelo topo da tabela classificativa. A equipa do Portel que atualmente é o segundo classificado com 37 pontos, menos dois que o Estrela de Vendas Novas. A equipa que neste momento tem 39 pontos. O Sporting Clube de Viena soma 33 pontos e em caso de vitória hoje poderá somar 36 e naturalmente deixar tudo novamente enliado no topo da tabela classificativa. Sendo que o Estrela vai hoje receber a equipa do Arcoense. O Portel sabe por isso que é importante também aqui vencer esta partida para não deixar fugir. O líder desta competição quando vamos entrar nas últimas cinco jornadas desta Liga Elite e pela frente vamos ter ainda confrontos importantes com os da frente a encontrarem-se. Até a última jornada onde vamos ter inclusive dois jogos grandes com quatro dos cinco primeiros a encontrarem-se na última ronda. Mas até lá há de facto uma história ainda por escrever e hoje passa por aqui uma das páginas que podem ser, não digo decisivas, mas muito relevantes no desfecho desta Liga Elite 2023-2024. Não vamos perder muito mais tempo, vamos para já conhecer com o Hugo Garcia, as escolhas dos dois treinadores do João Rolo, o técnico do Grupo Desportivo de Portela e também do Luís Cochola, o técnico do Sporting Clube de Viena do Alentejo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Joaquim. Vamos passar agora para a constituição das equipas que vão evoluir hoje aqui sobre o campo do Nuno Álvares. O jogo entre a equipa do Grupo Desportivo de Portela e, como disseste, em segundo lugar, frente a este Sporting de Viena, também um candidato e tem vindo também ali numa altura em que teve mais regular, mas voltou a subir na tabela. E temos a equipa do Portela que vai alinhar com o número 1, Gustavo, o número 36, Alejandro López, o número 3, Luís Fernando, o número 23 e capitão de equipa, Filipe Enfermeiro, com o número 14, Alejandro Medina, com o número 8, Razak, Sandil com a camisola 50, 27, Sunny, 22, Zayke, com o número 9, Lucão e com o número 11, Talisson. No banco de suplentes, o treinador João Rolo ainda tem ao seu dispor com o número 2, Renato Almeida, número 5, Leo, com o número 77, Herrera, Duvam com a camisola 70, número 20, Luís Serrano, número 10, João Rolo e com o número 31, Brian. A equipa do Viana vai alinhar com o Luís Conchola, vai fazer alinhar o seguinte 11, também aqui sobre o campo do Nuno Alvares, vai fazer alinhar com o número 12, Diniz, 3, João Nobre, 4, Cababa, 6, capitão de equipa, Bruni, 7, Rudi, 13, Salazar, com o número 14, Consulado, Brandão 17, com o número 18, Carapinha, German com a camisola 19 e número 22, Angélico. No banco de suplentes, Luís Conchola ainda vai ter ao seu dispor com o número 1, Rodrigo, 5, Ricardo Barreto, 8, Wanderson, 9, Mateus, número 10, Luís Henrique, com o número 11, Fabrício e com a camisola número 20, Gonçalo Elias. A equipa de arbitragem é chefiada por Rodrigo Varela, que vai ser auxiliado do lado da bancada por Paulo Fernandes e o árbitro auxiliar do lado do Piaué, André Capucho. Muito bem, aí temos os dois capitães da equipa com o trio de arbitragem para o início desta partida da 18ª ronda, um jogo muito importante entre as duas equipas que lutam para já, para não perderem de vista o líder Estrela Futebol Clube de Vendas Novas e também, por outro lado, para continuarem a ter essa ambição de poderem lutar até à última jornada pelo título de campeão. O Estrela é líder com 39 pontos, o Portel, perdão, é segundo, também com, aliás, com o Atlético, com 37 pontos ambos, mas o Atlético, o jogo já realizado no dia de ontem, ao vencer em Évora o Lusitano B por uma bola a zero, o Sporting Viana é quarto com 33 e o Redondense é quinto com 31 no top 5, sendo que o grupo desportivo de Portel tem aqui uma jornada importante, sabe que é imperioso vencer, mas também o Sporting Viana tem aqui, talvez, a última cartada na tentativa de poder, de facto, continuar a alimentar esse sonho de poder lutar até à última jornada pelo título distrital. Rola a bola no Don Nuno Álvaro Espreira, sai a equipa de Portel, com o seu capitão, Luís Enfermeiro, a ter que bater, ali para a equipa do Portel ainda tentava ficar com o esférico Lucão. A bola ainda na formação de casa, orientada por João Rolo. Agora com o Luís Fernando, a dar ali para a direita. Portel é manter a mesma equipa, que tem habitualmente havido a ser titular, hoje só com essa anúncia do João Rolo, que o capitão da equipa é o número 10, a ficar no banco, dar o seu lugar e a jogar a titular hoje o Sani, o camisola número 27. Sim, em relação ao 11 tipo desta equipa do Portel, é a alteração mais visível nesta equipa do grupo desportivo de Portel. Recordo que estas equipas vão realizar dois jogos no espaço de uma semana, na próxima semana voltam a encontrar-se para a Taça Diniz Vital, onde também já se encontraram por duas vezes esta época, com um empate aqui em Portel na primeira volta da fase de grupos e a vitória do Sporting Viana em casa, frente a este Portel por uma bola a zero. Aliás, as equipas já realizaram três jogos e já houve de tudo, em termos de resultados, uma vitória para cada uma e um empate, sendo que a vitória do Portel foi de forma concludente na casa do adversário por quatro bolas a zero. A equipa do Viana, que empatou neste campo para o campeonato, também a zero. Portanto, hoje o Tirateimas, uma vitória para cada equipa e o empate, atenção à equipa do Portel, ali o passe muito longo. Sim, a equipa do esquerdo para o lado direito a fazer um passe, um cruzamento para a grande área, mas a passar muito longe de Thalisson, que era o jogador que estava ali mais adiantado da equipa de Portel. A equipa da casa que tem novamente a posse de bola, camisola 50, Sandil. A atenção agora, a linha direita pode haver cruzamento. Ai, que vai para a linha final, mas já não consegue segurar dentro das quatro linhas, mas há canto. Sim, passou muito bem pelo... Não, o árbitro, sim, sim. Passou muito bem pelo seu adversário, mas com o toque, com a força a mais, acabou por a bola sair pela linha de fundo, mas tocou ainda no defesa esquerda da equipa de Viana e senta-se em pontapé de canto para o grupo de esportivo de Portel. Canto à direita para Sandil bater, vai colocar a bola ali no quarto círculo, onde se prepara então para levantar para a área, onde vai encontrar dois, quatro, cinco, seis companheiros de equipa. Muita gente na área. O Portel é uma das equipas muito fortes deste campeonato no jogo aéreo. Aí está a bola a viajar lá para o primeiro andar. Ali o toque do guarda-rejo de Enias. Pode sair da equipa do Enias. E atenção que agora há ali uma falta. Chama a atenção o árbitro, porque houve ali uma falta de Sani. Cargar de Brandão, que já se preparava para chegar rapidamente aqui à zona ofensiva. Já vinha aqui pelo lado direito. É um jogador muito rápido também. Muito incisivo e poderia causar perigo. E Sani ali optou por cortar o mal pela raiz. Fez a falta logo ali numa zona muito atrasada, para evitar que a sua defensiva passasse por alguns calafrios. Sim, lá está Brandão a pentear o esférico de cabeça. Ali muita luta. Atenção! Que quase complicava ali a defensiva do Portel. Sim, ali uma hesitação do guarda-redes, que era do Medina, ali do lado esquerdo da defensiva, e visitar os dois ali a ir à bola. E depois Angélico quase que ficou na posse do esférico a tentar ali importunar o guarda-redes da equipa de Portel. Sim, Gustavo teve que ser lesto, porque Angélico quase chegava àquela bola. Medina, vai dar aqui para a esquerda. Está ali a pedir alguém para entregar a bola. Sani, tem que dar para trás. Luís Enfermeiro, fazer a abertura para Luís Ferrando. Tem mais à direita Alejandro Lopes. Vai levantar ali para a área. Ali o quarto feito o Aze de Nobre, mas valeu. A bola chega em... Atenção que vai-se em cruzamento contra um adversário. Era Medina aqui a cruzar do lado esquerdo. Acabou por bater no corpo do jogador do Viana e saindo pela linha lateral. Lançamento já efetuado. A bola novamente no último reduto portulense. Luís Fernandes. Enfermeiro, capitão da equipa de Portel. Para Sani, tem agora algum espaço aqui na esquerda. Sani que regressa à titularidade. Ele que estando bem, é naturalmente sempre um titular indiscutível. Tenta ali passar por um, por dois. Não consegue a perder. Peitaça de Luís. Muito bem jogado ali para Razak. A dar na direita para Alejandro Lopes. Tem que dar para trás. Enfermeiro, Razak. Não há espaço para se jogar no meio-campo do Sporting de Viana. Luís Fernando. Trocou agora com o Enfermeiro. Bola para Medina. Medina, dar aqui no meio. Vem buscar a bola muito atrás. O Ike. Sandil. Sani. Medina. O corte a ser efetuado por Germen. Lançamento para a equipa do Portel. Equipa do Portel com muita posse de bola. Sim, mas sempre longe da baliza. Atenção agora a ganhar. Pode ser perigoso. A bola ali para Angélico. Lá vai ele. Ali tenta passar por 13, mas é muito difícil. Muito difícil. A recuperar muito bem os jogadores do grupo desportivo de Portel. Mas lá está. A equipa do Sporting de Viana. Claramente numa estratégia a dar bola ao adversário. E depois a tentar nestes golpes rápidos. A apanhar em contrapédio. Fez a contrária. Um passo ali interceptado por Rudi. Depois de solicitar ali o Angélico. Também muito rápido. Mas depois já ali entre 3 defensores da equipa do Portel. Ela não conseguir criar perigo para a baliza de Gustavo. Sim, muito difícil. Estava com 3, eu diria, 3 matulões à sua volta. Não era nada fácil de facto passar. E a bola perdeu-se ali naquela muralha de pernas dos jogadores do Portel. Também para o Portel ter atenção a estes lances. Porque de facto tem uma equipa muito rápida. Aqui do meio campo para a frente. A equipa do Viana com o German. O German não com o Rudi. Com o Vinícius muito rápido também. Com o próprio Angélico também muito rápido. O Carapinha. Os jogadores podem causar desequilíbrios ali na zona mais ofensiva. E agora poderia ser perigoso este lance para a baliza de Gustavo. Segue jogo. A bola para a equipa da casa novamente. Sandil. Razak. A fazer a variação para a direita. Para Alejandro Lopes. A levantar para o meio campo contrário. Ali o toque subtil de... Talisson. Mas não houve seguimento. Houve ali um corte. Até agora pouco em jogo os homens mais adentados da equipa do Portel. Sim, sim, sim. Quero Talisson, quero o próprio Lucão. Não tem aparecido muito. Agora é preciso uma bola para que o jogo possa prosseguir. Um pontapé. Para a equipa do Portel. Mais um lançamento pela linha lateral. Temos dois técnicos de pé a dar instruções ali numa posição mais agachada ali o técnico da equipa de Viana. Temos ali mais ativo também João Rolo a darem instruções aos seus jogadores para dentro do Real Vado. Luís Fernando a dar ali para a área fora de jogo. A Talisson. Sim, Luís Cochola está ali numa posição de cócaras, como se costuma dizer. Bola segue ali para a área para a defensiva da equipa de Viana. Já ali João Rolo a preparar-se para fazer a marcação da falta de castigar o fora de jogo de Talisson. Víamos então Luís Cochola, o técnico do Sporting Clube de Viana. A bola batida para o meio campo do Portel. Vai lá Germano, de cabeça. Vamos ter aqui para a direita, era para Consolado, a bola a sair. Lançamento para a formação da casa. Licou o Medina a fazer a cobertura à bola, a deixar que a bola saia pela unilateral. Reposição da bola para Luís Fernando, vai devolver para Gustavo. Um jogo muito tático neste momento, mas as equipas sabem da importância deste resultado. Mas está Germano ali na luta com o Sunny. Vai ganhando o Sunny, mas Germano não larga. Depois com Alejandro Lopes a entregar para o Luís Fernando. Vão subindo as linhas do Sporting Viana. Atenção, pode ser perigoso. Brandão pode marcar. Golo! Marca! O Sporting de Viana! Brandão! Não facilita, é goleador. E ali estava a dizer que as linhas do Sporting Viana estavam a subir gradualmente, a pressionar os jogadores do Portel e depois quem deixa Brandão naquela posição vai de trivela e tudo. É um golaço de um jogador fantástico que faz assim o primeiro da partida aqui em Portel. Isto quando estamos com 11 minutos na primeira parte. Está aberto o ativo do Dono Nélvaros Preira com a equipa visitante em vantagem. A pressionar ali muito bem a zona defensiva da equipa de Portel. Brandão pressionado muito ali. Razaco, o médio defensivo da equipa da casa. Ganhou-lhe o esférico. Entrou na área e depois só com o Gustavo pela frente remata a trivela e fez o primeiro gol da partida para... Também na primeira ocasião digna desse nome, desse registro. Primeira ocasião de gol. A equipa do Viana consegue faturar e inaugurar o marcador num jogo que até aqui não tinha posto à prova qualquer um dos guarda-redes. Sim, sem dúvida. Tínhamos dito. Estava um jogo muito tático. A bola longe das balizas porque as equipas sabem perfeitamente da importância deste jogo. Mas, e é isto, jogadores com a qualidade de Brandão, Talisson e outros não se podem, de facto, descuidar as defesas porque são jogadores que faturam, fazem golos. E num jogo tão equilibrado e sem oportunidades e espaços para se jogar pode cedir-se mesmo neste tipo de situações. E para já é Brandão quem vai fazendo a diferença claramente no lance em que a defesa do grupo desportivo de Portel facilitou. Já temos alguns resultados também, golos em já alguns jogos. Temos o Oriola que está a ganhar 2-0 frente aos termôs. O Cortiçadas ganha 1-0 ao Valenças. O Cortiço que perde em casa frente aos Coralenses por 1-0 também. Golo de Alexandre Constantino. E o Arreio Lense que perde em casa frente ao grupo União Sport por 1-0. Também golo de Pedro Reis. E o São Pedrense que ganha na Torega por 1-0. E quem marcou foi Marco Bastos. Muito bem, resultados e golos que vão acontecendo noutros campos. Para já na Liga Elite este golo vai valendo a este golo de Brandão. Vai dando vantagem à equipa visitante. Diniz a bater com força para o meio campo contrário. Vai ali pressionando Brandão. A bola sai e é pontapé de baliza para a equipa do Portel. Pontapé de baliza que Luís Enfermeiro já marcou. Curto já tem novamente a bola nos pés. A dar agora para Luís Fernando. Pontapé batido na frente. Atenção, mas o passo alongado era para Thalisson. Ali muito sozinho na frente com Cababa e com Nobre também ali a fazer a cobertura. E a bola acaba por sobrar para Diniz. Muito bem, vamos para o minuto 15 desta primeira parte. Não fosse de facto aquele golo, teríamos aqui um jogo perfeitamente monótono, taticamente muito rico, mas de facto sem grandes motivos de interesse até ao momento. Mas a verdade é que Vinícius Brandão aproveitou uma oportunidade e já colocou o Sporting Viana na frente do marcador. aproveitou a única oportunidade. A única, sim, sim. Agora ali o corte de Medina, a tirar de Pecanhoto. Atenção, a bola ali para o guarda-redes Gustavo, mas já lá estava Angélico. Sim, um passo muito comprido, está aqui da zona defensiva para Angélico, mas Gustavo atento, consegue chegar à bola primeiro. Na Liga F marca o Calipulense em São Manços. São Manços 0, Calipulense 1. Ali Sandil a perder. A bola para Angélico, não o consegue segurar. Vai lá recuperar Brandão, grande jogo de Brandão. Lá está ele a lutar, agora a perder. Bem, ali Sandil a ganhar na raça. A levantar para Thalissa. Não chega o camisola 11 do grupo desportivo de Portoel. E a bola chega às mãos de Denis. Hugo, 15 minutos ficaram para trás, os primeiros. E, de facto, aquele golo acabou por ser mesmo um pontapé na monotonia. Sim, um jogo muito tático, como disseste, com as duas equipas a conhecerem muito bem as mais valias quer de uma, quer de outra. Fazer um jogo muito tático, com pouca oportunidade de golo, tirando aquela do golo, que foi a única que assistiu. E foi ali uma bola ganha ali no último reduto da equipa do Portoel por Brandão, sobre Razak, e depois Isolato faz o golo. Mas foi a única oportunidade de golo deste jogo, porque os guarda-redes ainda não tiveram qualquer trabalho, qualquer intervenção de maior relevância, porque o jogo tem sido disputado ali sobre o meio-campo, com as duas equipas a tentarem ganhar ali a batalha do meio-campo, mas nenhuma a ser claramente superior à outra, embora a equipa do Viana muito eficaz na finalização, na única oportunidade que teve. Brandão não se fez derrugado e fez o primeiro golo e único até agora da partida. Muito bem, o ponto da situação então, com os resultados neste momento, o Sporting de Viana sumaria 36 pontos. Ainda faltam aqui os três pontos do Atlético, tem 37, ficaria ali colado a Portelo e Atlético. O Estrela continua empatado com o Arcoense. Não esquecer que é verdade que tudo mudou de uma época para a outra, mas o Arcoense, na época passada, empatou em vendas novas, dois golos. E a ver-se muito cedo, com menos um aumento em campo, e a perder 2-0, conseguiu, com menos um aumento, fazer empatar a dois golos frente a esta equipa do Estrela, o que só vem confirmar também a excelente valia da equipa do Arcoense. E é sempre uma equipa muito difícil, quer seja em casa, quer seja fora, embora faça do seu jogo, do seu campo, do seu terreno, um terreno muito difícil, porque se formos ver bem também a esta época, estas duas equipas, por exemplo, aqui empataram as duas, não passaram as duas no campo do Arcoense, empataram, e o Arcoense também conseguiu, empatou frente a um reguengo, as equipas do topo da tabela sentiram sempre muitas dificuldades para passar. Grande bola, grande bola de Brandão, atenção, que perigo, Brandão, a bola não chega a Angélico, mas que finta de corpo de Brandão, vamos ver Luas de Alves, porque vale a pena, deixou dois adversários para trás. Sim, exatamente, só ali a finta de corpo, vejo com que ganhasse velocidade, e ali, depois a tentar solicitar Vinícius, Angélico, digo, mas Luís Fernando ali, a adivinhar o lance, e muito bem posicionado, a fazer o corte, num lance que poderia ser muito perigoso, outra vez, para a baliza de Gustavo, porque Angélico estava numa posição privilegiada para poder visar a baliza do guarda-redes adversário. Mas, de facto, tem a equipa do Viena, e principalmente do Brandão até agora, se tem um pouco de espaço para imprimir velocidade ao seu jogo, de facto é um jogador muito, muito perigoso, e um elemento fundamental na estratégia da equipa de Cochola, quer para este jogo, quer para os outros, um jogador que tem vindo a cimentar a sua posição aqui no campeonato, nesta Liga Elite, ano após anos, e tem vindo a ser, a fazer épocas muito boas, desde que está aqui no Distrito Alto de Évora. Arremesso para Consulado, a dar para Brandão, lá está ele, entre os dois adversários, era difícil, assim, ser ganho à bola, mas já tinha transposto a linha lateral, diz o auxiliar aqui do lado das bancadas. Mas também não podemos ignorar que se a equipa do Viena tem esses elementos, não é um ataque, e a equipa do Portel também não fica atrás, porque tem Thalisson, o melhor marcador desta Liga Elite até aqui, tem Lucão, um dos melhores marcadores, e também uma dupla ofensiva muito forte, aqui desta Liga Elite, e que tem vindo a fazer uma época também muito boa, a nível de finalização. Sem dúvida, a equipa do Portel Tessão, bola era para Angélico, mas há ali um corte, Razak a dar ali para Alejandro Lopes, vai tirar Luís Fernando de qualquer maneira, a bola chega ali a Lucão, para Thalisson, mas vai haver ali um corte, e há falta. Falta sobre Nobre, tem estado muito bem, a defensiva do Sporting Viena. Em suma, temos aqui dos principais protagonistas, e dos melhores protagonistas desta Liga Elite, quer nesta equipa, quer o que tem havido este ano, muita qualidade em todas as equipas da Liga Elite, da Associação de Futebol de Évora. Diniz Pessanha a levantar, a bola ali muito comprida, é difícil para Carapinha lá chegar, a bola a sair para o lateral, lançamento para Alejandro Lopes, minuto 20 também, já lá vai nesta primeira parte, no Dono Nalvares Pereira, em Portel, com uma paisagem natural, verdadeiramente fantástica, um dia, literalmente, de primavera, com uma temperatura extremamente agradável, para se sair à rua, para estar num campo de futebol, para se assistir a uma partida de futebol, e, naturalmente, para se praticar o futebol, porque, apesar de tudo, vai correndo uma brisa, que também não deixa essa tarde demasiado quente, a bola a sair e a pertencer ao Sporting Viena, lá está, a pressão dos jogadores do Sporting Viena, vai dando frutos, porque vai mantendo a bola perto da baliza adversária. Sim, mais uma vez, a ganharem também ali uma bola, ali a pressionar muito bem, ali muito alta, aqui a defensiva da equipa do Portela, não a deixar de sair o Portela a jogar, e, desta forma, também a causar perigo, como foi o lance do golo, onde foi ali uma bola, ganha por Vinicius Brandão, a entrada da área, que depois, arrematou para fazer o primeiro golo, e único, até agora da partida. Na Liga, o Cortiçadas de Lava, aumenta a vantagem sobre o Valenças, 2 a 0, Salvador Nunes, foi o marcador, do segundo golo da formação, do Cortiçadense, Também temos um jogo aí, bastante importante, do campeonato, no grupo B, onde o Foros de Valfegueira, recebe a equipa do Cabrela, e o resultado final, vai definir, qual irá ser a equipa, que irá acompanhar a equipa do Escora Lens, à segunda fase desta, e à fase final desta Liga Ave. Muito bem o árbitro, muito bem o árbitro da partida, Rodrigo Varela, ele chamará a atenção do Vinicius Brandão, por facto, não pode fazer aquilo, e às vezes os jogadores veem cartões amarelos, de forma desnecessária, completamente. Eu sabia gerir muito bem o jogo também, o Rodrigo Varela, nesse aspecto. Olha o cruzamento, bola para a área, ali o quarto de Jérôme, bola para Brandão, bom, Brandão, tenta fazer, um golo, enfim, inacreditável, tentou, viu, viu bem, pensou bem, executou, foi mal. sim, viu o adentramento do guarda-redes do Portela, e muito longe, tentou, visar a baliza, que apanhou mal a bola, acabando por circo pela linha de fundo, muito ao lado da baliza de Gustavo, mas fica a intenção, fica a intenção, apanhou o guarda-redes ali, desatento, tentou, tentou fazer o segundo gol da partida. Curiosamente, Hugo, atenção, já lá vamos Angélico, tenta passar por Luís, ainda Angélico vai ganhar ali o ressalto, vem para trás, Angélico está no meio de três, bem jogado, entrega ali no meio para Rudi, a primeira para Carapinha, atenção, que poderia ali, ai que chegar à bola, mas está Bruni, muito bem, a controlar, a entregar mais para trás, bem jogado por Cababa, a dar ali para Germán, mais para trás, para o guarda-redes de Nispecenha, vai aproveitando agora o Portela para subir também, a bater Dinis, na direcção do Consulado, o desvio do Consulado para Brandão, Brandão tenta passar, o corte de Luís Enfermeiro, capitão do Portela, a bola pertence ao Sporting Viana. Lançamento para a equipa do Sporting Viana, vai lá Filipe Enfermeiro, a cortar, a tirar para fora, o capitão da equipa do João Rolo, também ele integra regularmente os trabalhos da seleção distrital, Filipe Enfermeiro, arremesso para a equipa do Sporting Viana, ali para Angélico, está ali muito marcado Angélico, a bola vai sair, não, não sai, para Filipe Enfermeiro, agora atira para fora, diretamente, lançamento para a equipa do Viana. Filipe Enfermeiro de um lado, e também João Nobre do outro, também habituais escolhas do selecionador João Paulo Fialho para a seleção de Évora. Lançamento para Consulado, ainda Consulado, é lançamento, lançamento para a equipa do Portel, ficavam os homens do Sporting Viana a pedir falta, o árbitro e o auxiliar assim não entenderam, lançamento para a equipa que viajou desde Viana. Bom, é falta ou lançamento? Em que ficamos? É lançamento, diz o árbitro finalmente. O árbitro seguiu as instruções do seu Álvaro Álvaro Auxiliar, ele é muito mais bem posicionado que Rodrigo Varela, está aqui mesmo em cima da jogada, e acaba por ser lançamento pela linha lateral. E agora ali uma falta sobre Cababa. Sim, há que carregar pelas costas o jogador da equipa de Viana. Rodou muito bem, não estava à espera daquele movimento o jogador do Portel. E a verdade é que vamos ter ali um livre muito perigoso para a equipa do Sporting Viana. Porque também a equipa de Viana é forte no jogo aéreo, mas o Portel tem muita gente grande também. É portanto uma bola para o jogo de titãs na área. Temos ali Brandão, o Salazar, o Bruni também. Bola batida, boa bola, confusão, tira. Talisson, remata de resseca, mas a bola vai perder-se para a linha de cabeceira, mas lá está a criar perigo a equipa do Sporting Viana. Sim, as principais ocasiões de golo, esta pode ser meia ocasião, mas a mais perigosa em termos de atacantes tem sido a equipa do Viana. Fez o golo e já teve uma outra também, em que poderia ter definido melhor, aqui aquela que Vinícius consegue, com aquela finta de corpo, ganhar a posição e faz o passo para Angélico, que Luís Fernando e muito bem interceta, e agora mais este lance também perigoso para a baliza de Gustavo. Não tem conseguido chegar a fazer, o meio-campo da equipa do Portel não tem conseguido fazer chegar a bola aos seus homens mais adentrados, Tali e Sonny Lucão, têm estado muito afastados do jogo até agora. E agora é o Portel que vai beneficiar de um livro perigoso também para a baliza contrária. E atenção, agora é ao contrário, atenção ao jogo aéreo da equipa da caça, muito forte. Filipe Envermeiro, Luís Fernando, Talisson, o Lucão, jogadores muito fortes fisicamente e altos que poderão também fazer a diferença neste tipo de lances. Sem dúvida alguma. Vamos para o livro, é ali do lado direito. Sandil para bater. Estão lá Talisson, Lucão, Luís Fernando, Felipe Envermeiro, enfim, jogadores muito fortes no jogo aéreo. A bola batida, grande área, tira Bruni. A bola sobra ainda para Sandil, ainda Sandil ameaça, agora a jogar ali, mas muito comprido para Alejandro Lopes, estava muito atrasado. A equipa do Viana sabe que esta será uma das últimas oportunidades que tem para se chegar à frente também da tabela classificativa e está a fazer tudo por tudo hoje para conseguir sair daqui com resultado positivo. Sem dúvida. Atenção Medina no cruzamento, ali o capseamento e Bruni! Mas que frieza de Bruni ali na pequena área. Capitão com a peitaça a atrasar para o Diniz. Sim, muita experiência do Bruni, também sabendo ali da posição do seu adversário, estava nas costas, consegue ali e através também com essa experiência toda que tem ali de peito, fazer a bola chegar a Diniz também a evitar um lance mais perigoso para a sua baliza. Lançamento já efetuado, o Felipe Enfermeiro. Está em Luís, é para lá que vai a bola. Mais para a direita, para Alejandro Lopes. Vai invadir o meio campo contrário, coloca numa paralela, mas fora de jogo. Apanhado em fora de jogo, o Aike. pontapé livre para a equipa do Sporting Viana. Meia hora de jogo, reparem aqui, no meio ali de adversários. Muita experiência, muita calma ali também. Que frieza de Bruni. Talvez o jogador não conseguisse fazer e não tivesse essa experiência, mas o Bruni, também contestou também do valor do seu guarda-redes que conseguiu ali com... E do seu próprio. E do seu próprio valor também conseguiu e fez ali o que achou melhor e bem feito. Olha, atenção aqui, Angélico roubou ali a bola. Alejandro Lopes. Ainda Angélico, puxa para dentro. Não tem aí quem dar. Tem que ganhar tempo e espaço. Bem jogado para Cababa. Tenta passar Cababa. Primeira. A segunda. Já levou longe mais o esforço. Ganha Medina. Atenção ao contra-ataque do Portelo. Aike. A bola para Sani. Sobra para Medina. Tem aqui Talissana fugir pela esquerda. Ainda Medina. Ainda Medina adianta para Aike. Zona central. Aike. Mete ali para Sandil. Pisa Sandil. Vem para trás. Entrega aí. Aike. Agora ali para Sani. Lá vai Sani. Pode arrematar. Não. Levou longe mais o esforço, mas há uma falta. Ah, sim senhor. Houve ali um toque. É isso, Sani. Falta, pode ser perigosa para a baliza do Diniz. Ali uma situação livre que poderá ser perigosa. Já se Sandil pode ter a bola para fazer a marcação do livre. Mas Joaquim também, aqui o ataque da equipa do Viena, muito móvel. Ali quer Vinícius Brandão quer Angélico, muito rápidos, muito móveis. Não são jogadores de posição mais fixa que também causa muito trabalho à linha defensiva da equipa de Portela. Muito bem. Livro para o Portela. Olha onde está o guarda-redes. Gustavo. Impressionante. Também o campo. Está ali Sandil também preparado para fazer o livre. já ali também ali os jogadores ali na grande área da equipa do Viena. Atenção ao livre. Feliz Fernando. Pode ser muito perigoso para a baliza do Sporting Viena. Tudo que é bolas paradas soa a perigo numa e noutra área. Agora é o Portela. Pode tentar aproveitar. Sandil a levantar. Ali para o Diniz. Não agarra. Primeira agarra. A segunda. Mas lá está. É o lance estudado. Agora Diniz Pessanha a tentar bater mas Luís a não deixar. Mas repara. E com isso chegou à sua defesa. Exatamente. Mas o que eu te ia dizer repara que apesar da sua complexão física É um jogador muito rápido. É um jogador móvel. Muito rápido. Muito móvel este central. Móvel rápido também. Também parece que chegou também aqui à sua zona defensiva. Aqui à sua posição. É verdade. É um jogador muito móvel. Lançamento agora para a equipa do Viena. Entretanto aqui o João Rolo mais inquieto treinador do Portel. O resultado não lhe interessa. Até agora não lhe interessa. Ele sabe perfeitamente que pode aqui perder um pouco o contacto com o Estrela. E relembremos também que a seguir esta jornada ficarão a faltar quatro jornadas para o fim do campeonato. Doze pontos em disputa. Sim. E na próxima jornada isto após Taça temos a deslocação do Portel a Montemora. Sim. Também não é nada fácil. Por isso terá que ganhar hoje e esperar também que o Estrela também com uma deslocação difícil leve ao campo dos canaviéis que possa tropeçar. tropeçar. Sim, 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 sim. E aqui vemos João Rolo o treinador que de facto claramente com o semblante mais preocupado. Mas também como já dissemos hoje também é uma das últimas hipóteses que o Viana tem para chegar ao trio da frente. Claramente Nobra muito bem Sambente tem dentro de mão também que a equipa do Atlético já ganhou e já está e já tem os três pontos amelhados já está já apanhou a equipa do Portal nesta altura com 37 pontos. Muito bem e para já não temos qualquer indicação de alteração no jogo em vendas novas portanto o Estrela e a Goiânce continuam empatados. Sim não temos indicações que esse resultado que até agora deverá acontecer em vendas novas. O Arquenç é uma equipa muito difícil de bater quer em casa quer fora. Atenção ao Portal está na área ali o remate de gola e a gola empata o Portal Luís Fernando jogada muito atabalhoada mas valeu e a bola está lá dentro está feito o empate para a equipa do grupo desportivo de Portal Luís Fernando a restabelecer a igualdade ao minuto 35 aí vemos o central de que há pouco falávamos aliás não é por acaso que tem atrás de si também várias equipas do Campeonato de Portugal vamos ver ali está a alicão a fazer o primeiro remate a bola sobra ali vai ao poste e depois ali um pouco atrapalhado mas valeu Luís Fernando estava lá no sítio certo para atirar para dentro da beleza e o empate está feito um a um no marcador ao minuto 35 vamos ver o que nos reserva então ainda este jogo acredito que muito e bom porque de facto estão frente a frente duas belíssimas equipas Angélica agora aqui a ganhar a posição mas depois Alejandro Lopes muito bem a ganhar a voltar a ganhar a posição mas depois a bola acaba por perder a bola ficando outra vez na posse do Portel do Viena que também já perdeu agora ali era uma solicitação a Talisson mas Bruni muito bem a antecipar-se e a ganhar a bola mas está agora consolado a encostar aqui na direita para Brandão vai puxar para dentro o balão tenta meter ali era muito bem feito para a entrada de Angélico bola para Germán Germán dará ali para a esquerda para Rudi pode tirar a cruzamento Rudi a levantar mas a bola a bater em Alejandro Lopes é canto para o Sporting Viana entretanto reduz há golos na Liga reduz o Valenças em cortiçadas de Lavre cortiça dense dois valenças um e o cortiço ou melhor o escoralense aumenta para três a um sobre o cortiço em Montemor cortiço um escoralense três marcou Jorge Deus o terceiro golo do escoralense o cortiço que o ano passado fez uma excelente época e o Orbence faz o dois um sobre o Oteiro Cuco a marcar olha o canto Luís Fernando Rudi golo cababa não não é o camisola 23 Angélico foi Angélico ali no meio da muralha de jogadoras a fazer o segundo para o Sporting de Viana lá está lances de bola parada as equipas aproveitam e de que maneira e o Sporting de Viana volta a colocar-se em vantagem foi Angélico sim pouco tempo a equipa do Portel saboreou saboreou o empate e agora a equipa do Viana ali um canto e vem também confirmar também o jogo e o trabalho que as equipas fazem em termos de bolas paradas Germana a marcar o canto a bola sobra ali para Luís Fernando que ali via para o coração da grande área para a zona da marca de penalti a bola sobra para Angélico que rematou com o pésquer e fez o golo que está a dar agora até agora a vantagem para a equipa do Viana numa altura em que o Portel tinha dois minutos antes feito o golo do empate e tentava talvez subir e tentava pressionar um pouco mais agora até ao fim da primeira parte da equipa do Viana uma boa resposta da equipa de Luís Conchola que volta a ganhar vantagem no marcador e a fazer o 2 a 1 a aproveitar da melhor maneira também as poucas oportunidades que teve até agora de golo não houve muitas quer para o lado quer para o outro mas muito mais eficaz da equipa de Viana mas sobretudo o mérito de ter muita gente na área muita gente na grande área exatamente estava muita gente na grande área da equipa do Portela que a bola Luís Fernandali conseguiu ainda aliviar a bola mas para uma zona onde só se encontrava deixa-me dar deixa-me dar muito boas notícias do Campeonato de Portugal o Juventude de Évora que precisa de vencer atenção agora e vermelho e vermelho para Luís Fernando vermelho vamos ver a repetição de facto Angélico se não é derrubado ficaria isolado vamos ver vamos ver não é derrubado pois e de facto ficava isolado e o árbitro teve que bom Angélico está a fazer um jogão também sim sim um jogador de novo que veio para a equipa de Viana nesta temporada muito rápido e também se reparar Joaquim o ataque muitos problemas para a zona defensiva do Portela é muito rápida a equipa do Viana tanto o Brandão como o próprio Angélico muito rápidos e causam dificuldades de marcação aos homens da equipa do Portela e agora foi mais uma vez isso aqui vemos Angélico e é de facto um lance que pode marcar pode marcar o jogo vamos ver uma bola ali perdida aqui ali rapidamente Carapinha a meter a bola em Angélico sim que vai ali lado a lado e vai ganhar em velocidade depois Luís Fernando dá o toque dá o toque para ultrapassar e ficava isolado à frente do guarda-rede e ficava isolado é daquelas situações que enfim o árbitro tem razão por muito que custe custa sempre a equipa que se vê privada do atleta claro é sempre mal a equipa que fica reduzida e depois estamos a falar de um jogo destes não é? de um jogo com muito com muito com muito em jogo e poderá tanto juntar mais uma equipa e fazer outra atrasar-se na luta mas de facto custa muito as equipas mas acho que o árbitro também teve bem é futebol são lances que acontecem no futebol a verdade e aqui o mérito é de Angélica que antecipa-se bem dá o toque para ganhar está a fazer um grande jogo é um jogador muito rápido e aproveitou-se o velocidade para tentar chegar à frente Sani Razak Sani já ali a equipa do Portel já o João Rol mandou dois elementos para fazer exercícios de aquecimento temos Leo um defesa central também que também joga muito ali na posição de médio defensivo e o Herrera a fazer exercícios de aquecimento Lá está Rudi ali um calcanhar vai ali lutar Bruni com Alejandro A equipa do Viana também é muito experiente tem ali aquele triângulo Rudi Bruni German Levy também que hoje não está em campo está alusionado uma equipa ali que tem muita experiência nessa zona e depois relemaremos também os jogadores que ano passado foram campeões distritais temos o tem o Dinis que foi campeão distrital tem o próprio Carapinha também depois ali o João Nobre que veio também acrescentar muito a qualidade ali à última reduta e à equipa do Sporting de Viana Bom, mas há pouco a dizer o Juventude de Évora está a vencer em Évora o Moncarapachense por um zero o Barreirense está empatado com o Serpa a uma bola ao Juventude interessa que o Serpa não vença tanto este empate acaba por servir o Juventude e na Vidigueira o Lusitano de Ávora vence por 2 a 0 portanto para já o Juventude fica no Campeonato de Portugal agora há que esperar até porque estamos ainda na primeira parte dos jogos e vamos aguardar de facto que o Juventude consiga estes seus objetivos de se manter no Campeonato de Portugal atenção Portela que é perdida Talisson só com o Diniz pela frente mas Diniz conta do mérito foi gigante grande oportunidade para o Portela empatar o jogo lá está muita qualidade de um e de outro lado aqui o Talisson remata de primeira mas Diniz não é por jogar com menos um que o Portela vai deixar de criar perigo e ter oportunidades lá está Aike atenção pé esquerdo bola para Diniz e curiosamente é o Portela que reage melhor a inferioridade numérica é de facto uma uma grande equipa e no futebol moderno já sabemos que as equipas estão preparadas para este tipo de situações com menos um jogador naturalmente haverá sempre um esforço redobrado de todos mas que acaba por colmatar a falta de um Sim o que o João Rolo fez o que o João Rolo fez foi fez descer o Sani para o lado esquerdo da defensiva da equipa do Portela e meteu a jogar ali ao lado de Flipe enfermeiro o Alejandro Medina que o ano passado também recordemos fez toda a temporada na equipa B do Lusitano nessa posição pontapel livre para o Sporting Viana estamos a caminhar para o intervalo 45 minutos devemos ter 3 minutos 2, 3 minutos de compensação digo eu Sporting Viana a bola ali para Cababa pode abrir não prefere meter na frente mal corta Filipe enfermeiro corto ali para Razak de primeira para Aike mas há falta sobre Razak sim Angélica ali cargar o jogador da equipa de Portela Sandil tenta trocar a bola ali para Lucão não consegue pois faz falta sobre Lucão que não tem tido muita bola no jogo de hoje tem estado um bocado aliado ao jogo porque não tem sido muito servido a bola não tem chegado muitas vezes ali ao ponto de lança ao número 9 da equipa de Portela sim mas Lucão é daqueles jogadores finalizadores pode ter uma oportunidade de fazer o gol o próprio Thalisson também ainda não teve muito jogo e teve ali aquela oportunidade se não é Diniz tinha feito o empate Diniz a fazer uma excelente intervenção de dois jogadores que não precisam de muitas oportunidades para faturar sim mas Thalisson é um jogador com raio de ação muito maior mais móvel joga mais Thalisson é um jogador mais próximo da área é um jogador mais finalizador é jogador de mais último toque e portanto não precisa de facto ter muita bola para marcar são dos dois melhores marcadores desta liga elite desta temporada quer um quer outro dois grandes jogadores Thalisson e Lucão mas para já muito bem controlados pela defensiva do Sporting Viana Sim, o Luís Cuchola a fazer a saber dispor muito bem as suas unidades no terreno e também ali com aquela nossa ter homens muito rápidos no ataque também a baralhar muito ali a defesa da equipa da equipa de Portela a baralhar muito quer Brandão quer Angélico dois homens muito rápidos difíceis de marcação por parte dos adversários e isso também tem vindo a ser aproveitado por parte da equipa do Viana e mesmo os dois golos foram marcados o primeiro por Brandão o segundo por Angélico Sim, são duas equipas que se conhecem muito bem é o quarto jogo que estão a fazer a esta época portanto não há segredos para João Rolo e vão fazer mais um para João Rolo e também para o Luís Cuchola conhecem-se muito bem os jogadores as equipas os treinadores não há segredos e portanto que joguem os jogadores que mostrem a sua qualidade e que dentro de campo naturalmente tentem definir a favor das suas cores lá vai Sandil Sandil a encostar na esquerda a bola era para Sani a sair mas é o Portelo quem está melhor Sim, vai acabar esta primeira parte por cima do jogo em cima do adversário tentar chegar ao empate conseguiu ter ali fazer o gol do 1 ali por Luís Fernando mas a saborear pouco esse empate porque passados os minutos já se encontrava outra vez na posição de desvantagem no marcador E é o final é o final da primeira parte a formação do Sporting Viana está na frente Hugo um jogo nesta primeira parte já se sabia muito tático um jogo em que as equipas muito fortes encaixarem muito para saberem perfeitamente da importância dos três pontos e os golos acabaram por dar algum sal a este jogo Surgiram das poucas oportunidades de golos que houve um para outra um jogo marcado até agora o resultado marcado pela maior eficácia da equipa de Viana que conseguiu nas poucas oportunidades talvez nas únicas duas que teve duas, três faz dois golos a equipa do Portelo começou com mais bola depois a equipa do Viana dando a iniciativa de jogo a equipa do Portelo mas depois a dizer muito rápido antes do contra-ataque e aí surgiu o primeiro golo e numa zona de muita pressão ali com o Brandão a pressionar muito ali a razaca ganhar a bola e fazer o golo a equipa do Portelo tentou responder consegue ali ainda o empate mas depois passado logo dois minutos sofre o golo que voltou a dar vantagem à equipa de Viana e logo de seguida também o Viana também a aproveitar muito bem a rapidez dos homens da frente com a Angélica a fazer com que o Luís Fernando acabasse por ser expulso não sei que foi carregado e o árbitro Rodrigo Varela a mostrar o cartão vermelho ao jogador da equipa da equipa de Portelo Portelo que também soube responder bem agora nesta última fase do encontro tentou chegar ao empate mas com poucas oportunidades teve ali Talisson que rematou mas só com Diniz pela frente permitiu uma grande defesa do guarda-redes da equipa de Viana mas antevemos também uma grande segunda parte talvez agora com o Portelo a tentar arriscar mais para chegar ao igualdade sabendo de atemão que este resultado não lhe interessa nada e que poderá dar mais vantagem em termos de classificativos à equipa do Estrela e que vai ter que ganhar para não deixar fugir a equipa de vendas novas antes temos por isso uma outra vez mais uma grande segunda parte uma grande segunda parte e vamos ver se os jogadores que têm feito até aqui como vai ser a resposta quer de um lado quer do outro a uma segunda parte onde a equipa do Viana vai para o Balneário na posição de vencedor Muito bem tudo em aberto 2-1 vence o Sporting de Viana mas a segunda parte promete apesar do Portelo estar reduzido a 10 mas já mostrou nesta primeira parte que até foi a equipa que teve duas oportunidades para marcar depois de se encontrar a inferioridade numérica porque há muita qualidade de um lado e de outro não vai ser por aí que o Portelo vai naturalmente não conseguir os seus intentos naturalmente terá mais muitas mais dificuldades porque pela frente tem um adversário muito valoroso e muito forte como é de facto o Sporting de Viana e naturalmente tudo se fica mais complicado mas há qualidade para fazer golos de um lado e de outro a ver vamos o que nos reservam os segundos 45 minutos vale mesmo a pena porque esta Liga Elite é imprópria para Kardecos já vamos regressar ao Donuno Álvaros Pereira em Portelo para a segunda parte do Portelo 1 Viana 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 8 7 8 8 9 9 6 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 10 11 9 11 11 12 15 15 15 16 16 16 17 com a forma que Deus guarda o nosso destino. Sou a Carla, bem de Diniz Vicente. Foi uma experiência espetacular. Acho que cresceram muito, aprenderam muito. E mais do que as vitórias, foi uma belíssima prestação com quatro vitórias, mas mais do que isto, foi toda esta vivência. Acho que vai ficar para a vida deles. Agradeço a esperança que eu notei a vós. Conseguiram ser felizes e ganhar todos os jogos. Estamos todos de parabéns pela forma que a Deus se convidou. Eu sou o pai do Diogo Pereira. Tenho a agradecer à associação, aos clubes também, obviamente, e a todo o trabalho do staff que acompanharam os nossos mimos. Foi uma experiência absolutamente espetacular para eles. Eles vêm de coração cheio. Nós vimos de coração cheio também. Muito obrigado a todos. A Liga Litera desperta emoção. A Liga Elite é espetáculo. A Liga Elite tem qualidade. Liga Elite. Emoção, espetáculo, qualidade e fair play. Liga Elite. Liga-nos a todos. Liga Elite. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Talisson Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto